É agradecendo a presença do senhor aqui na Ondoeste e também em Piuí, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer Edgar, é um prazer Paulo, para quem está nos acompanhando. É a primeira vez minha em Piuí como governador, mas como empresário já estive aqui dezenas de vezes, inclusive pernoitando aqui no Hotel Estalo. Isso. Não é isso? Então a minha convivência com Piuí já é bastante antiga, mas como governador estou tendo hoje a satisfação pela primeira vez de estar aqui na cidade acompanhando aí o nosso prefeito, doutor Paulo. Tá certo. Bom governador, para a gente iniciar nosso bate-papo de agora, eu gostaria de começar falando sobre infraestrutura aqui na nossa região. Piuí é uma região muito importante, tanto do turismo, a gente está aqui entre o Lago de Furnas, Capitólio, Serra da Canastra, e é uma potência também agrícola. E a gente sofre muito na questão de energia elétrica, principalmente durante a safra de café, que demanda uma alta energia, e também estradas. A MG 170, aqui que liga Piuí e Guapé, a MG 341, Piuí e São Roque de Minas, precisa, nem carece desses investimentos, tanto em energia quanto melhores estradas. A gente pode esperar que o senhor esteja olhando por nós aqui? Certamente, Paulo. Os dois problemas que você mencionou são problemas sérios que nós temos no Estado. Primeiro, vamos falar de energia elétrica. O problema de energia, com certeza, está muito bem encaminhado. Ontem mesmo, eu inaugurei uma subestação em Carmo da Mata. Fui fazer vistoria de outra em Santo Antônio do Monte. A CEMIG, Paulo, está construindo 200 novas subestações. Praticamente metade já está pronta. Nós devemos entregar a centésima em breve. Para você ter uma ideia, em 70 anos, os primeiros 70 anos da CEMIG, ela fez 400. Nós estaremos fazendo 200 em 6 anos. E a CEMIG foi uma empresa utilizada com a finalidade de politicagem no passado. Ela foi fazer investimentos, Edgar, em todo o Brasil, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Pará, em Roraima e zero em Minas Gerais. E nós herdamos uma empresa sucateada. A semana passada, eu fiquei muito contrariado. Eu estive em Paracatu, no noroeste de Minas, que é a nova fronteira agrícola. E vi lá, pivô central, instalado há 3 anos, 4 anos, sem produzir, porque não temos energia elétrica. Mas, o problema está muito bem encaminhado, Paulo. A CEMIG está fazendo o maior programa de investimentos da história da empresa. São 42 bilhões de reais. Quando você faz uma nova subestação, não é só o valor da subestação. Muitas vezes, você tem que trazer uma linha de transmissão até essa subestação. Em Minas Gerais, vai ser, você pode anotar, o estado que vai ter mais facilidade para fornecer energia de qualidade. Porque, eu faço questão, como é um estado muito grande, você não consegue resolver isso rapidamente. E, no ano passado, a CEMIG bateu todos os recordes de eficiência, de produtividade e de resultado. Então, ela tem dinheiro para investir. Então, esse investimento está garantido. Agora, uma situação um pouco diferente é com relação às estradas. Até 2 anos e meio atrás, eu não conseguia pagar a folha de pagamento em dia. Se você não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento, você não tem dinheiro para investir. Mas, de 2 anos e meio para cá, no início de 2022, Isso significa que, em 2022, 2023 e 2024, o ano que nós estamos, nós já estamos recuperando as rodovias de Minas Gerais. Mês a mês, eu tenho um relatório do DR, da Secretaria de Infraestrutura. O percentual, o número de quilômetros em situação ruim tem caído no estado. E a prioridade nossa é nós recuperarmos a malha existente, antes de fazermos asfalto novo. Porque essa manutenção ficou totalmente comprometida com o problema financeiro do estado, inclusive, anterior à minha gestão. E nós, agora, estamos com esse processo em andamento. Eu acabo de retornar agora de pimenta, e lá nós deixamos muito claro que a MG 170 é uma prioridade. Eu quero voltar aqui na região, na minha gestão, para fazer essa entrega ainda. Faltam poucos quilômetros, e nós vamos fazer de tudo para que os problemas burocráticos, tem questão ambiental a ser resolvida, questão de desapropriação. Mas nós vamos providenciar tudo, e quero entregar essa obra aqui para a cidade o quanto antes. E a outra está dentro desse contexto também. Eu quero que Minas Gerais avance nas estradas, porque uma região como essa aqui, que produz café, que tem outros produtos agrícolas, vai parar de desenvolver se nós não tivermos esses dois insumos, estradas e energia elétrica.